Oi meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vocês viram aí meu gatinho, coisa mais fofa. Bom gente, no vídeo de hoje esse balde estava cheio de roupa gente. Eu já coloquei aqui na máquina e no vídeo de hoje está mostrando para vocês que eu vou estar lavando roupa meus amores. É uma coisa que nunca acaba e nem fica pouco nessa casa. Ignora a imagem porque eu já falei que esse quarto não tem luz gente. Eu vou acender aqui o flash, eu coloquei sabão já um pouquinho, mas eu estou achando que o sabão está bem pouco. A máquina está ainda um pouquinho sujinha que eu não vou mentir para vocês. Eu fiz só uma limpeza bem pouquinho nela. Eu acho que tem muita roupa para pouco sabão. Então eu vou pegar o sabão aqui e vou colocar mais aqui na vasinha, tá bom? E gente, essa água persiste em ficar aqui dentro. Então eu vou ter que tirar isso aqui para derramar e lavar direitinho quando eu for fazer uma nova limpeza. Bom pessoal, já dei uma ligada aqui no flash para melhorar a imagem. Meu aliado hoje vai ser o Alan, né? De lavanda. Bem legal. Coloquei assim uma parte bem legal mesmo, boa de sabão para lavar essas roupas, gente. Olha só. Tem essas roupas que está bem cheia a máquina. Está quase lá em cima, né gente? Então é isso. Meu vídeo de hoje vai ser eu lavando a máquina, tá? Ou lavando a máquina, não gente. Lavando pouco para na máquina. Gente, sempre eu sou assim. Vou tirar aqui, né, o paninho para vocês. Vou pôr na tomada, porque eu tinha esquecido de pôr antes, tá? É, então muito cuidado, gente, tá? Sempre use chinelo quando você for colocar tomada assim, tá? Ligue, aí eu vou ligar aqui, tá? Ligar a trava. Ó, vocês vejam que está bem sujinha ainda a minha máquina. Vou limpar ela. E aí, pronto. Agora está já pesando, né? A roupa, ela pesa primeiro. E aí, depois, ela vai fazer o trabalhinho dela. Então, está aí, ó. Tá? E também, gente, eu quero... Eu queria nesse vídeo também fazer uma limpeza no meu fogão, tá? Mas como eu tenho uma conta para pagar, vou ter que sair, né, agora, né? Teve um imprevisto. Meu quarto ainda continua assim, gente. Nunca eu organizei. Porque é que está chovendo muito, gente. E aí, não tem como eu botar essas coisas lá fora. Então, como eu estava falando para vocês, que teve esse imprevisto, né? É que eu vou ter que sair. Vou lá em cima pagar uma conta. E aí, ó, eu ia limpar esse fogão. Ia gravar para vocês limpando. Mas isso eu vou deixar para depois. Porque não tem como. Hoje eu vou passar a fazer só o básico. Limpar ele um pouquinho mesmo. E é isso, né? Deixa minhas roupinhas ali estar lavando. Vou subir lá em cima agora para pagar essa conta, tá? E vou mostrar aqui como é que está a casa para vocês, gente. Eu queria muito ter gravado limpando o fogão, mas também não sei como é que vai ser. A questão do tempo. Não sei se vai secar as roupas, né? Porque, gente, olha como é que está o tempo aqui. Está bem fechado para chuva, tá? E está dublado. Eu não sei como é que vai ser. Se vai secar, mas segue aí. Tem que lavar. Não pode deixar muito tempo suja, né? E eu também não gosto de deixar a roupa muito tempo suja, sabe? Então, é isso. Fique à vontade no... Então, deixa eu levar vocês aqui para ver como é que está o quarto. O quarto está assim. Minha cama está organizadinha. Tem um tapetinho. Minha toalha está aqui no banquinho, ó. Secando. Porque, né? Para não... Gente, o tempo de chuva ser bem úmido. Aqui continua assim. Bem agradável. Bonitinho. A penteadeira. Estou amando, gente. A cozinha, gente, continua assim, ó. Depois eu vou fazer um... Vou dar um trato bem legal nela. Hoje eu já passei paninho nas coisas, sabe? Porque já lavei essas louças ali também. Já coloquei o cafezinho aqui para o que é o cuscuz. Porque hoje ele vai sair, gente. Ele está bem melhor, graças a... Bom, gente. Ainda não fui lá em cima porque a máquina ainda não terminou a lavagem dela. Tipo assim, ela faz uma lavagem e acho que ela nota que ela tosse a roupa. Vocês estão vendo ali que ela tosseu, ó. E aí ela pega e vai fazer outra... Como é que diz? Ela faz um outro enxague, tá bom? Então eu vou ter que botar no varal. O tempo aqui já está bem melhor. Ó, já está com cara de que parece que vai abrir, ó, o cachorro pulando. Parece que o sol vai abrir, gente. Já está abrindo. Eu ainda nem fui lá em cima. Já falei para vocês que ainda não deu tempo por conta disso. Porque eu tenho que botar as roupas no varal e aí eu vou lá. Agora eu vou tomar um banho. O cachorro pulando, gente, ele dá pulo. É porque eu botei ele lá para fora. Porque como eu ia botar o que eu vi no carro, ele tem as manias de correr para fora, sabe? Olha ele aí, ó. Chorando, ó. Sem vergonha da mãe. Está chorando, eu vou botar isso para dentro. Bom, meus amores, já acabei de chegar lá de cima. Gente, morta de arrependida, gente do céu. Fui lá pagar a prestação do celular, meus amores. Porque eu fui doida, gente. Eu fui comprar esse iPhone e não pensei, sabe? Eu pensei que era muito bacana ter um iPhone para gravar para vocês, bonitinho e tudo. Gente, tudo é pago. Os aplicativos de edição de vídeo tem que pagar. Para você fazer uma capa, você tem que pagar. E aí, gente, meu coração foi doendo, sabe? É porque eu parcelei ele em 24 vezes. 24 vezes são dois anos, gente, pagando. No valor de R$438. Meus amores, o que eu fiz na minha vida? E aí, além de ser esse valor, eu vou ter que pagar os aplicativos, pagar o editor. Tudo é pró, minha gente. Tudo é pró, tudo é pago nesse iPhone, minha gente. Então, hoje eu fui lá. Aí já paguei. E estou compartilhando aqui com vocês. Porque eu estou muito arrependida. Me mande, Deus. Como é que eu fui para entrar numa loucura dessa? Então, enquanto eu deixei as roupas aqui batendo, eu fui lá, né? Agora eu vou lá ver como é que está lá as roupas, né? E vou botar no varal, bonitinho. Só já deu meio que uma aberturazinha, porque estava bem nublado mais cedo, como eu mostrei para vocês. Então, gente, é isso. Eu vou mostrar lá para vocês como é que está lá. Bom, pessoal, aqui, ó, com o flash já ligado. Terminei, ó, a roupa toda batidinha, torcidazinha. Vou só colocar no varal, tá? E esse foi o meu vídeo de hoje, gente. Já, né? Como já mostrei para vocês que eu fui lá em cima. Já também mostrei como é que está a casa e tudo mais. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, já sabe, né? Se inscreve se não for inscrito. Deixa o like e comenta, tá bom? Que eu vou interagir com vocês nos comentários. Bom, gente, eu decidi apagar isso aqui para finalizar o vídeo, tá bom? Então, meus amores, esse foi o vídeo de hoje, tá? Gente do céu, como eu falei para vocês, que eu fui pagar a conta morta de arrependida. Minha gente está muito caro, tá? Eu acho que eu vou dar uma passadinha lá na loja. Vou conversar com eles. Para eles, acho que talvez, provavelmente, diminuir o valor, gente. Mulher, porque o negócio não está fácil, não. Estou tirando quase 15 reais do bolso, mulher, todo mês, durante dois anos. Então, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado do meu vlog, né? Que foi lavando roupa e tudo mais. E é isso, gente, que eu tinha para mostrar para vocês hoje, tá bom? Ignorem alguma coisa, algum desabafo aí, tá? Que eu fiz sobre o negócio do pagamento aí. Que, gente, não é fácil não, menina, viu? Mas é isso, tá bom? Beijo no coração de todos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.